Eu vou estar ensinando hoje a vocês fazer um bumerangue fincado, que é o que não precisa do shape de lixa. Faz dia que eu queria fazer esse vídeo, mas eu tava muito gripado, tava dando conta nem de conversar. Vocês vão pegar uma planta, tirar uma planta da internet, vai pegar aqui, eu uso uma caneta de escrever em CD, vai fazer o contorno, riscar, com a tesoura vocês corta, eu não vou cortar, tô com aqui cortado, não há necessidade, é só acompanhar o contorno e pronto. Eu tô usando um PVC rígido de um milímetro, mas vocês podem estar usando qualquer material de um milímetro, um milímetro e meio, não faz muito grande, senão ele vai ficar dançando, não fica legal. Eu uso um gabarito pra poder fazer o finco, porque eu faço muito, aí eu gosto que ele saia mais ou menos igual, mas não há necessidade. O finco é mais ou menos no meio da asa, ou pegando mais um pouco o ataque. Vocês vão riscar esses três, pra poder sair igualzinho, tá aqui o gabarito do vinco. Vocês pegam um alicate normal, eu enrolo uma fita pra poder não marcar muito. Aí eu vou no lugar do risco e dou uma puxadinha pra baixo, mas tem que ter cuidado pra poder não quebrar. Embora o material seja muito bom, mas tem que ser com delicadeza pra poder, senão você quebra. Você vai fazer esse procedimento nas três asas, que é o vinco. Quanto o material é grosso, um batirangue, usa a lixa, mas quanto é fino, faz o vinco. Se vocês também quiserem estar usando aqui na tua mesa, de alguma coisa, pra poder dar essa amassada aqui, eu gosto do alicate que eu tenho controle do vinco. Vocês não podem ficar muito, senão fica com muito freio e ele perde o giro. Quando você jogar e ele estiver perdendo o giro, é porque você pôs muito freio, você puxa um pouquinho pra cima. Pode testar pra vocês verem. Vamos ver. Isso agora, vou jogar pra poder ver. Tá funcionando perfeitamente. Show de bola. Agora tá comendo ver, tá comendo ver. Eu espero que vocês tenham gostado de qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou tentar solucionar. Um abraço.